MÚSICA Sim, Brookly, rap é compromisso, não é viagem, se bate que é esquisito Atriz, sabotagem, favela do cantão, aqui na zona, sou Sim, Brookly, subutuada, a estratégia mais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem toalha Não deixa natro, segue só no sapatinho, conosco é mais embaixo Bola logo esse fininho, bola logo esse fininho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, não verdinho, se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quanto clareou pra ele é de cem grama, meio quilo Mano cavernoso, catador FK, com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brookly, de ponta a ponta, de várias trancas, mas de lucro Só leva fama, hoje decolfe, amanhã, passate, metálico Declava as aquinjas, vezes sete galo, exemplo do crime Eu não sei se é certo, quem tem o dedo deixe, se o tromba ele é o inferno